Rapaziada, hoje a gente vai bugar tudo no Brawl Stars, sim! Eu tava vendo os vídeos aí do meu brother BRPromassa e resolvi gravar esse vídeo pra vocês também Mostrando como faz e nada melhor do que chamar ele e o meu brother rebola pra fazer com a gente Então quer saber como vai ser isso tudo? Vem agora aqui no canal Bruno Clash Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Brawl Stars Agora com um bug maluco que descobriram pra poder dar uma pequena burlada aí no caos cibernético Eu já tô aqui na minha conta principal e tô acompanhado do BR e do rebola E aí rapaziada? E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Salve rapaziada, tranquilo? É isso aí, o rebola que faz todas as lives comigo lá no Facebook E o BR que é brotherzaço e que é só um dos tops aí do Brasil, né? Moleque zica da porra Bom, a gente vai jogar o caos cibernético, né? Você já fez o bug na sua conta, né BR? Sim, é... Deu muito bom Foi agora de manhãzinha, né? É muito bugado porque os robôs ficam tudo parados Vai nascendo o robô chefão, para também E aí dá muita caixa pra gente, né mano? Dá, é o melhor rodo pra você que tem caixa Então a gente vai fazer aqui juntos, vamos ver se a gente consegue E ver quantos baús a gente ganha Eu já comprei aqui duplicador de ficha também, tá beleza? Eu sei que todo mundo vai ganhar E vocês aí de casa também vão aprender essa daí Que eu aprendi com o BR E agora vim trazer pra gente aqui também Então, bora lá Já coloquei aqui 20 tickets Vão pra cima, vamos ver como vai ser isso daí, rapaziada Então, partiu Agora fazer aqui o esquema Bom, a ideia é eu pegar minha ult, né? O BR, acho que a primeira coisa é pegar minha ult, né? Isso aí, daí pula lá no cantinho Daí o robô dá uma bugada Vai nascer uns robôs aqui embaixo Mas eu, o rebolo, vai conseguir Vocês dão conta aí, né? Sim Certo Aí lá com 5 minutos não nasce mais nenhum Não nasce mais nenhum Nossa, que beleza Bom, isso daí normalmente Provavelmente daqui a pouco eles arrumam, né? Então, a galera que puder ou tiver ticket aí já vai aproveitando, né? Porque depois eles vai que arrumam, né? É uma coisa boa de ganhar A galera descobre cada coisa, né, meu? Incrível, né? Caraca O cara 6 horas da manhã falou Eu vou pegar o Tidoprimo e pular ali Vamos ver o que acontece se eu pular ali Ah, descobri um bug Do nada, né? Caraca, doideira, mano Aí os cara ganham É box pra caramba, cara Muito amor Se eu tiver muito, tipo, eu tenho 390 E com certeza que tem cara que tem mais do que eu Lembrando que o tempo do git pra pegar todas as moedas é 6 minutos e 15 segundos Então, se chegar nesse tempo Não precisa ficar até o final, então? Isso É só 6 minutos e 15, é isso? Isso, pra pegar todas as moedas Beleza Então, não precisa ficar até os 13 e pouco lá 13, 14? É O 13 é só pra pegar record É, isso Ah, mas o meu eu já tenho Por causa do outro bug lá Bom, já peguei minha ult Já posso até um brincar de dar pulinha Isso Vamos ver, vamos ver aqui Deixa eu ver É aqui, ó Pelo que eu vi, é aqui, ó Bem na meiuca Pulei Já quebrou Já tô aqui, já, cara Já tô escondidinho Boa Nossa Olha lá, o Ebolote Esse robôzão aqui, a gente mata tranquilo Aí sim, ó Aí vai aparecer praticamente quase nada Vamos ver o que acontece aqui Eu quero só ver, porque, rapaziada O que acontece é que eles vão bugar E vão ficar tudo aqui em volta Vão nascer tudo aqui em volta E eles não me pegam Então, aí fica travado Dá uma travada e já era Aí começa a contar o tempo Bateu 6 minutos, já era Então é mais ou menos essa ideia Vamos ver como vai ser agora Tô aqui na boa Aqui, de boa, tranquilão Vai me avisando aí Se der alguma Ó, já nasceu um cara aqui do meu lado, já Já parou Já deu uma bugada, já Já bugou Você vai carregar a minha ult, já Já bugou aqui do lado, já Já nasceu um cara parado aqui, já No roxinho Ele não sabe se vai em nó prima Ou se vai no cofre É, ele tá paradão Tipo, ó Nasceu outro, já Já tá nascendo a galera aqui do lado Daqui a pouco vocês vão ver Que começa a encher de De Robôzão aqui do lado, ó Tá cheio Agora tá nascendo um monte aqui, já Que lindo Que beleza, mano Nossa O bom é que todo mundo que tá aqui, ó Já vai ganhar também as caixas Então Tipo, se você juntar com seus amigos aí Dá pra todo mundo sair muito bem dessa Então aproveita, ó Já tamo na onda 13 E a galera tá nascendo tudo bugada aqui, ó Tem uma pá de robô já aqui em volta Muito bom, mano Muito bom Esses caras são demais Nasceu o mega robô E agora? Ele desce ou ele vai aqui? Ele vai aí, né? Ele nasceu aqui Nasceu aí? Bom, vamos ver Vamos ter que matar isso aí Vocês dois Meu Deus Bom, então vamos lá Vamos aguardar aqui Porque daqui a pouquinho Vai dar bom Então é isso, rapaziada 12 minutos e 40 Agora Olha a quantidade de robô Que colou aqui do lado da parede Mano Nem sei quantos tem, mano Mas, mano Certeza que tem uns 30 No mínimo, mano No mínimo 30 Eu tô tentando juntar eles Quanto mais eu soco a parede aqui Eles vão juntando Naquele canto pra me pegar Agora tá próximo ali dos segundos finais A molecada vai subir aí Pra poder ver qual que é, né? Dos robôs Olha lá 12 segundos 12 segundos Cuidado que os caras vão querer matar você Olha lá Você é louco, mano Olha isso, mano Você tá louco, mano Vocês vão morrer aí Olha lá Mano, é muito robô Mano, tem uns 30, certeza Olha lá Sobrevivemos por 13 minutos e 14 segundos É o recorde, né? A partir daí ele para, né? Nesse período ele para E aí agora é só recolher o que você ganhou Porque é assim, é fácil É só ficar lá no cantinho Paradão Dá pra você ganhar caixa pra caramba Olha, eu ganhei 1.200 fichas 1.280 fichas Ou seja 120 caixas, é isso? 12 caixas 12 caixas 12 caixas 12 caixas, mano Meu Deus Olha isso aqui 12 caixas Agora eu tenho mais 370 fichas 370 tickets Vamos fazer todos ao vivo Não, tô brincando Calma aí, nego Não, aí não dá Você é louco Mas é isso, rapaz Essa é a ideia do vídeo, né? Assim dá pra ficar rico, né, BR? Isso aí, velho Dá pra juntar bastante caixa aí No Browse Tars É isso, mano Essa é a ideia E um recado rápido aí Uma dica muito top Que eu vi lá no canal do BR Pro Master E aí Resolvi trazer pra vocês O link do canal do BR Pro Master Tá aqui na descrição Pra quem não conhece Ele é o mito dos mitos do Browse Tars E sempre Vocês vão ver eu trazendo ele aqui Ou em live também Então Já cola lá Clica aí no link Você faz live também, né, BR? Isso aí é fácil Então Vou colar lá pra jogar É, então É isso mesmo Vou botar aqui na descrição também O link das lives Onde ele faz as lives Fala lá no Streamcraft, né, BR? Isso Então é isso, rapaziada Muito obrigado aí Todo mundo que acompanhou Valeu, rebola Valeu, BR Valeu, valeu Tamo junto Então é isso, rapaziada Sempre que tiver alguma dica aí pra vocês Eu trago Corro aqui pra trazer pra vocês Um abraço pra vocês Aproveitem essa dica E consigam Bastante Box aí pra vocês Um abraço Tamo junto É nóis Fui